Capinadeira CMV Desenvolvida para operar nos mais diversos tipos de pavimento e adaptável a todas as marcas de tratores agrícolas que disponham de tomada de força e levante hidráulico. A capinadeira CMV dispõe de cardã, caixa de transmissão com embreagem, três pneus 400 por 8 por 8, lonas para apoio ao solo independentes do trator, uma roda-guia, escova a capinadeira com diâmetro de 600 milímetros, construída com cabo de aço de diâmetro de 3 quartos polegadas de espessura. Vejam estes exemplos. Demonstraremos sua operação em via asfáltica. Este meio-fio está com muita terra e plantas. A capinadeira CMV remove facilmente a sujeira. Nestes casos, sua velocidade de operação fica em torno de 3 a 4 quilômetros por hora. Vamos para um teste mais difícil. Este terreno irregular e de paralelipípedos está coberto pela vegetação. Nestes casos, a velocidade média de operação é de 2 quilômetros por hora. Veja como agora apareceu o meio-fio. A capinadeira CMV difere das demais existentes no mercado pela sua versatilidade de adaptação ao tipo de solo, asfalto ou paralelipípedo. Devido à regulagem de altura e inclinação da escova de acordo com o terreno. E principalmente pelo seu sistema de apoio ao solo ser independente do trator. Com rodas próprias, o equipamento flutua de acordo com o tipo de pavimento, o que garante uma durabilidade muito superior para a escova capinadeira. Devido à rapidez de acoplamento da capinadeira ao trator, este equipamento fica facilmente disponível para outras aplicações. Qualidade, alta produtividade e baixo custo operacional. Compromisso dos produtos CMV. Qualidade, alta produtividade e baixo custo operacional. Compromisso dos produtos. Compromisso dos produtos. Comprece. Compr 김quistão. Comprece.